O lançamento aconteceu na sede do SOS. No ano passado, o Serviço de Obras Sociais conseguiu arrecadar 20 toneladas de alimentos, que foram distribuídos para 1.500 famílias. Em 2015, o objetivo é superar esse número e, com a solidariedade de todos, ajudar pelo menos 2 mil famílias neste Natal. Nós vamos entregar essas cestas no dia 17 de dezembro, no Scar Pereira. Então, até o dia 12, 13 de dezembro é mais ou menos uma data boa para ser entregue, porque nós temos que montar as cestas. Então, essas cestas são diferentes, são cestas natalinas, então ela tem os produtos básicos, que todas as famílias necessitam, e a gente pede para que os empresários nos ajudem com alguns alimentos mais gostosos, como panetone, gelatina, suco, uma bolacha, um chocolate, para que essa cesta seja uma cesta de Natal. Então, a gente está pedindo para que o pessoal comece já, os empresários comecem a se reunir, façam dentro das suas firmas, pedindo para os funcionários e já comecem a arrecadar para a gente. E onde que as doações podem ser entregues? Podem ser entregues aqui no SOS, no Banco de Alimentos, ou então, a partir de segunda-feira, nós vamos levar nos supermercados da cidade, quase todos, caixas, onde vai ter um cartaz, indicando que ali é para ser a campanha do Natal Sem Fome. Então, as pessoas podem ir colocando sua doação, cada vez que for no mercado, coloca lá um quilinho de alimento, assim, que até o Natal, com certeza, vai ajudar muitas e muitas pessoas que necessitam.